Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mário aqui do canal Mário das Antigas, esse é o meu canal primário aqui no YouTube. Hoje eu vou gravar um vlog lá no Teatro do Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios. Vai ter o stand-up do grandioso Sérgio Malandro, tá ok? Então vou fazer um mini vlog ali, filmar tudo o que vai acontecer. Também quero deixar um recado aqui, eu faço lives e gameplay todo dia no meu canal secundário, que é o Mário das Antigas 2.0 no YouTube. Vou deixar aqui do lado, espero sua visita lá, ativa o sininho, assim que eu abrir a live você já recebe a notificação e pode interagir lá em tempo real, tá ok? Então aguardo você lá. Voltando para esse canal primário, vamos para aqueles procedimentos, né? Like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho aqui, não tem data certa de sair vídeo. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você já é notificado. Sem muitas delongas, bora para o vídeo? Partiu! E olha aí quem já está em Brasília, é ele mesmo, tá muito animado, o Sérgio Malandro, olha esse recado aí. E aí, eu já estou em Brasília, eu já estou, vou fazer um show às 20 horas, quem quiser ir, ainda tem ingresso, vai correndo lá, no Museu Nacional, é o Museu Nacional, é o Museu Nacional, às 20 horas, o malandro da quarentena, é o meu show novo, meu grubu, ainda dá tempo. Bom, chegamos pessoal, é bem ali, tá? Só que como está chovendo muito, vou esperar só um pouquinho essa chuva passar, que aí eu vou, faltam uns 5 minutos para começar. Então, esperar essa chuvinha aqui parar, e eu já vou correndo para lá. Chegamos, meu povo, esperei a chuvinha parar um pouco, mas ali dá para ver, ó, que ainda está chuviscando, mas aí já começou aqui, então acho melhor eu vir logo. Aí lá dentro eu vou filmando e informando para vocês como é que está sendo o procedimento, bora! Bom pessoal, cheguei, já fiz os procedimentos do check-in, aqui vocês podem ver um pedaço do museu antes de entrar no auditório. E aí Vamos lá, caixinha! Bua caixinha, mais um pouco! Boa caixinha, beijão! Boa caixinha! Boa caixinha! Boa caixinha! Senta aí! Senta aí! Eu achei tão linda, cara, linda, cara, os olhos verdes, ciburena. Vou falar exatamente como é que foi. Ela me olhou, comecei a olhar pra ela, pra gente pessoa conversar. Porque do nada, do nada, ela olhou pra mim? Sérgio, onde é a sua cama? Falei, tu tá bebendo. E isso? Aí ele tá, essa aqui é a minha cama. Sérgio, vai pegar um vinho pra gente que eu vou te fazer uma surpresa. Mas olha, quando voltar, bata na porta, passa a ver se estou pronta. Falei, que porra, meu dia desci e peguei um viaga de céu. Tá maluco? Ah, que ele pode me usar, mas usar a mão, é sacanagem. Sérgio. Grupo da família, quem tá no grupo da família? Levanta a mão. Que bosta, grupo da família. Quem inventou o grupo da família? Quem foi o maluco que inventou o tal do grupo da família? Então é isso, pessoal. Foi muito divertido, foi muito engraçado. Recomendo a vocês. É um programa pra se fazer leve, tranquilo, e você vai sair de lá querendo mais. Então eu não vou postar mais coisas aqui porque eu quero que você tenha essa experiência caso ele vá visitar a sua cidade com o stand-up dele. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. e minhas redes sociais vão estar linkadas aqui na descrição. Me segue lá também que tem várias coisas bacanas que eu ando sempre postando por ali. Ok? Muito obrigado, abraços e até a próxima. Obrigado. Obrigado.